RACA, 100... 200... 138. Já? Isso é só o começo, mamãe. Espera aqui, tu vendeu as coisas lá da rifa, mas tu vendeu tão rápido. Ah, mãe, o padeiro comprou, o padre comprou. Geral ficou interessado. E acabou tudinho. Tudinho. Aqui, Fábio, vamos fazer mais rifa, vamos ganhar mais dinheiro? Não dá mais não, é. A rifa já vai correr hoje e o sorteio vai ser aqui no bar. Cara, não vejo a hora, sabia? Que esse dinheiro pegar e trocar toda a minha mobília aqui da frente, ó. Vou fazer tudo de porcelanato, amor. Mas porcelanato é piso, dona Graça. Os dentes é meu, o porcelanato é meu. Se eu quiser eu ponho porcelanato no olho. Cara! Opa. Só acaba virando. Ai, tô nervosa. Ai, não, tira alguém. Deixa eu tiro, vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. O Oscar Gold Studios vai para... Vai, faleçada. Fala lá quem é. É Gerardi da Silva Pinto. Gostei desse nome, mãe. Claro, falou de Pinto, tu gosta. Verdade. Ai, meu Deus do céu. Vê se tem telefone aí. Tem aqui, posso ligar? Não, eu ligo. Me dá aqui. Cadê meu telefone? Ué, cadê meu telefone? Ah, não tem problema, eu tenho outro. Gente! Ué. Tá metida. Alô? Oi, tudo bom, seu Pinto? Não, desculpa, seus Gerardes. Gerardes. O senhor comprou uma rifa no... É... Isso. Tá sentado? Então levanta. Então senta. Fala! Ai, tô brincando de batatinha frita 1, 2, 3, porra. É... Olha aqui. O senhor ganhou a rifa no jantar com a Sara Joni. Vai ser no restaurante Bomboff. Isso. Tá ok. Desligou na minha cara. Ai, escroto. Eu não entendi por quê, na verdade. Ai, cara, tu tá nervosa, sabia? Agora cadê Sara? Cadê Sara? Sara. Sara Joni, ué. Cadê ela? Mãe, ela não volta pra casa desde ontem à noite. Isso aí tá estranho. Ai. De ontem? Ai. Meu Deus! Meu Deus do céu, meu filho. Vai me levar no colo, Fran. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Calma, mãe. Calma. Calma, mãe. Calma, mãe. Vem cá, vem cá. Meu Deus do céu. Senta aqui, senta. Ai, meu filho, né? Vem lá. Ah, vem. Ai, meu Deus do céu. Vem. Pronto. Deixa eu tirar aqui. Vem. Isso, levanta. Levantou. Agora, já que levantou, senta. Senta, senta. Ai, 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 ai. Espera aí, Edu. Não, não. Ai, travou tudo. Ai, ai. Isso aí. O que aconteceu? Filha, tu tava com ela? Não, só peguei no hospital. No hospital, meu Deus? Meu Deus. Meu Deus. O que que houve, filha? Tu se enfiou em briga? Fala. Mãe, eu tava numa conversão, né? Aham. De polidense. Fui dar o golpe. O golpe não. O giro. Cai de... Em pé na vara. Saiu errado na vara. Meu Deus do céu na minha boca. Meu Deus do céu. A vara atravessou, meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não tá legal, para. Mãe, respira. Não tá bonita. A minha filha machucou com a vara. Calma. Meu Deus do céu tá no lugar dela. Queria tá assim, que nem ela? Não, eu falei errado. Deus te perdoa. É. Coitada do Farajani. Coitada. Coitada mesmo. Você acabou de me dar uma ideia. Você falou, coitada. Hã? Quem de nós é a mais coitada? A British? A Michael. Vambora que eu tenho uma ideia. Vem cá. Que maravilhosa essa minha mãe. Mamãe. Foi eu aqui, mãe.